Abrimos o segundo bloco, estamos falando no programa de hoje sobre racismo, sobre o preconceito aqui no Estado, Brasil, enfim. Mas começamos o bloco com a colega, com a Mariana Baile, que tem outras informações, informações aos consumidores, Mariana, que não conseguiram pagar suas contas em função da greve. Eu fui uma, viu? É verdade, Helena, muita gente sofrendo aí com a questão. Paguei, né? Paguei, mas sofri. Para conseguir pagar algumas dificuldades, né? Algumas que a gente não consegue colocar e bebe-te em conta e tem que ir. Acaba ficando difícil. Quero dar boa noite aos nossos convidados, tudo bom? Boa noite. E boa noite a você que nos assiste. A greve dos Correios completa hoje 40 dias. E só aqui no Estado, cerca de 100 mil correspondências e contas deixaram de ser entregues, estão aí nas unidades de distribuição, aguardando para ser entregues aí às pessoas que estão aí tentando pagar suas contas, quitar suas dívidas. E o Procon faz um alerta. Mesmo que você não receba as contas na sua casa, é importante, você é o responsável por quitar todas as suas dívidas. Ou seja, é importante se prevenir, não aguardar a conta, não aguardar o vencimento daquela conta e já tomar as providências antes para que você não tenha maiores complicações depois. Então, é importante entrar nos sites da companhia de luz, na conta de luz, de água, no condomínio do seu prédio, enfim, e solicitar o boleto, a segunda via do boleto para efetuar o pagamento. Outra opção é solicitar junto aos bancos o débito em conta. Isso vai facilitar durante a greve dos correios e também durante o ano todo, às vezes, acaba sendo mais prático. Outra opção que o Procon salienta é ligar para o SAC, o serviço de atendimento ao cliente, e solicitar aí a segunda via do boleto, que é muito importante. Caso o SAC não resolva, é importante registrar junto ao Procon essa falha na entrega do boleto da segunda via, é importante, então, registrar junto ao Procon. E o Procon pode tomar as providências necessárias para que você efetivamente pague, quite suas dívidas e não tenha maiores complicações com essa greve. Então, no nosso site, no Facebook do Cidadania, a gente vai deixar todas as informações, tanto o contato do Procon, quanto aí uma lista com os telefones das companhias telefônicas, que deixam os números à disposição para você ligar e solicitar a segunda via do boleto e fazer esse pagamento. Então, entra no nosso Facebook, é o Facebook do Cidadania, facebook.com.bracidadaniatve, e lá você encontra todos esses detalhes, essas informações, para não ter maiores complicações. É isso, né? Porque senão adianta. Pagou atrasado, pagou com multa e é o que acontece, né, Mariana? Obrigada, Mariana. Amanhã tem mais. Até mais. Bom, nós estamos recebendo hoje o Procurador do Estado, Dr. Jorge Luiz Terra, e o árbitro de futebol, Márcio Chagas da Silva. Queria só começar uma coisa. E a omissão? Como é que se analisa por uma questão da omissão? Falamos assim, vamos nos manifestar, vamos fazer, mas o Estado também se omite, Dr. Jorge. Agora eu estou tocando. Realmente, na medida em que nós consideramos que esse problema, a questão racial, o problema, os atos de racismo, melhor dizendo, estão baseados numa falta de educação de um povo, de falta de civilidade, nós não podemos nos afastar do campo da educação. E não é de hoje, na verdade, já se completaram 11 anos, que todas as escolas públicas e privadas do Brasil, de nível médio e fundamental, estão obrigadas a ministrar em todo o seu currículo a história e a cultura afro-africana, afro-brasileira e indígena. E nós vemos, infelizmente, uma resistência muito grande por parte dos gestores. Infelizmente, nós ainda não conseguimos... Algumas pessoas falam da sensibilização. Acho que nós, na verdade, precisamos mais do que sensibilização. Nós precisamos da racionalização, que é a justiça. Algumas pessoas ainda, muito embora estejam na posição de gestores, não se deram conta da importância dos lugares onde estão. Não sabem exatamente o que estão fazendo nas cadeiras onde estão sentados. Porque quando se está falando de aplicação do artigo 26A da LDB, nós estamos falando mais do que uma questão educacional. Nós estamos falando de uma questão de mercado de trabalho, por exemplo, onde os homens brancos ganham, em média, R$ 2.500,00, a mulher branca em torno de R$ 1.500,00, o homem negro em torno de R$ 1.400,00 e a mulher negra em torno de R$ 940,00. Nós estamos falando no campo desportivo, onde negros árbitros saem de suas casas para trabalhar e são ofendidos, agredidos moralmente. Nós estamos falando de abordagens policiais. Eu não posso crer que uma criança que conviva com os negros, com pessoas com deficiência, durante toda a sua formação escolar, vá se tornar um policial que pare um ônibus e aborde somente os negros. Portanto, respondendo a sua pergunta, sim, há uma omissão, porque o Estado do Rio Grande do Sul é um descumpridor, é um violador do artigo 26A da LDB e, infelizmente, está acompanhado de numerosos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nós também temos notícias boas, apesar desse quadro. Hoje recebi a ligação do Tribunal de Contas, porque eu integro um grupo que se chama GT26A. Eu integro, digo, eu, razão de ser da Associação dos Procuradores do Estado. Também tem uma rede da qual eu faço parte, que é a Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direito, a Defensoria Pública da União, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas. E esse grupo? E a URGS. Esse grupo formou o GT26A, consultou os municípios, verificou quais os municípios que não estão cumprindo, fez uma análise qualitativa, quantitativa e levou ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, portanto, começará a cobrar em suas auditorias o cumprimento do artigo 26A da LDB. E também promoverá um curso para gestores e um curso para auditores. Então, nem tudo é ruim. Dá uma omissão, uma omissão grave, mas que pelo menos uma parte da sociedade está percebendo que essa omissão deve acabar. Está aí o exemplo. Você se sentiu, eu acho, bastante exposto nesses dias. Mas tu acreditas que assim, como tu vês isso? Que esperança que tu tem a partir de agora? A esperança de que haja uma punição exemplar por parte dos envolvidos, de que haja daqui a pouco uma campanha, como o doutor falou, no âmbito educacional. Porque não é a educação somente da escola, é a educação de casa. Ninguém nasce racista. As crianças aprendem porque elas só transmitem o reflexo dos seus responsáveis. E no estádio, quando eu fui afrontado moralmente, fui hostilizado, haviam crianças juntamente com seus pais. Tanto que eu cheguei a parar nas escadarias, na descida do vestiário, olhei bem para um pai e parabenizei, olhando de forma irônica, né? Que exemplo tu está dando para o teu filho. Agora, tem uma coisa boa, assim, a dupla Grenal, nos dois jogos desse fim de semana, tanto o Grêmio entrou com faixas, né? A torcida e o Internacional entraram com máscaras com o teu rosto. Isso, é. A equipe do Aimoré, por sinal, até mandar um abraço ao pessoal aqui do Vale do Sinos. Eu me formei na Unicinos ali, tenho uma relação muito boa com o pessoal da região. E fiquei bem emocionado com a atitude dos atletas, que com certeza partiu da direção também. Foram as duas equipes, né? Eu não sei... Não, foram os atletas do Aimoré mesmo. A equipe do Internacional entrou com uma faixa e uma tarja, né? Na manga da camiseta. Assim como teve várias manifestações pelo Estado. O próprio Grêmio, né? Que é torcida também. Tem o Álvaro, que é acusado, que tem isso, que tem uma coisa que você tem que trabalhar. Em Pelotas, onde eu trabalhei ontem, pela primeira vez eu entrei aplaudido em campo. Foi uma emoção muito bonita. A primeira vez? A primeira vez. Em quantos anos mais? Em 15 anos. Entrei aplaudido de pé pela torcida do Pelotas, que protagonizaram uma solidariedade tremenda com relação ao fato. Mas que esse fato não fique somente nas faixas. Que se estenda agora. Que a gente consiga... Como houve a campanha de não arremessar nada nos campos, que haja esse controle também, uma campanha de que se denuncie a pessoa racista. Se denuncie a pessoa que insulta moralmente, que não respeita o diferente. Que haja essa manifestação mais seguidamente agora. Eu acho que o momento é esse. Infelizmente aconteceu comigo. Mas que sirva de exemplo não só pela questão do racismo, mas pela questão das diferenças, das diferenças das pessoas. Do gay que vai ao estádio, que gosta de futebol também. Do deficiente que daqui a pouco também gosta de ir, quer ter um acesso de qualidade para assistir o jogo de futebol. O gordo, que infelizmente não tem um espaço adequado em todos os lugares da nossa sociedade. Então que a gente tenha um cuidado muito especial com todas as pessoas nesse sentido. Tá certo. Eu só gostaria de... Só para finalizar, rapidinho. É, só para finalizar, eu gostaria de uma coisa que a gente sempre fala, né? Que nos faltam líderes, né? Nós estamos diante de um líder, né? Isso é ser líder, né? É sair da sua situação, da sua casa, e mostrar para as pessoas, indicar caminhos, indicar posturas. Eu sou muito orgulhoso do Márcio Chávez. Eu só agradeço a vocês muito pela vinda aqui, por propiciar, assim, esse debate, por abrir esse espaço aqui nessa televisão pública, na TVE, que vai para todo o Rio Grande do Sul aí, para as pessoas que estão nos acompanhando, para pensar um pouco mais sobre isso. Obrigada por tudo que vocês trouxeram hoje aqui. Obrigado pela oportunidade. E até uma próxima. Até uma próxima. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã. E até amanhã.